Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC E hoje eu trago pra vocês a análise completa do Realme 5 Pro Sem dúvida alguma o único smartphone que pode bater de frente com o Redmi Note 8 da Xiaomi E galera, testei demais esse bichinho e eu gostei muito E tô muito ansioso pro ano de 2020 Porque a briga vai ser feia entre a Realme e a Xiaomi Esse aparelho tá incrível e sinceramente eu não vou falar mais nada não Galera, assistam a análise porque o aparelho tá top demais Pra você adquirir o seu, o link pra compra tá na descrição do vídeo, basta você clicar E realizar sua compra, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra receber as notificações sempre que um vídeo novo sair E bora conferir a análise completa do Realme 5 Pro Bom galera, então vamos começar aí falando do design e dimensões do Realme 5 Pro Ele possui aí 7,4 cm por 15,7 cm E temos aí uma espessura de 8,9 mm E ele pesa aproximadamente 184 gramas Aqui na parte de cima temos o seu speak para ligações Logo embaixo na sua gotinha temos a sua câmera frontal Também sensores de luminosidade e proximidade E na parte de baixo não temos absolutamente nada Os botões são virtuais Ou você também pode utilizar a navegação por gestos Continuando aqui embaixo Temos o seu conector para fone de ouvido Seu microfone principal, conector tipo C e alto-falante principal Na lateral direita temos aqui o seu botão power e nada mais Na parte superior apenas o microfone para redução de ruídos E na lateral esquerda temos a sua gavetinha Para colocar os seus chips de operadora e cartão de memória E os seus botões de volume E na parte traseira, uma traseira muito bonita aí Com esse detalhe, parece um diamante, né? Muito top mesmo É uma traseira em plástico A lateral também em plástico Ou seja, temos materiais simples Mas muito bem feito Olha isso Realmente lembra muito metal essa lateral E aqui a traseira parece vidro Mas não é Está realmente muito top Aqui temos as certificações do aparelho O logo da Realme Aqui o seu leitor de impressão digital Seu conjunto com quatro câmeras traseiras E aqui a escrita de 48 megapixels E o seu flash E é isso, galera É uma traseira muito bonita Definitivamente não tenho do que reclamar do design do smartphone A pegada é excelente Leitor de impressão digital fica numa excelente posição A câmera aqui, ó Você não toca para acionar o leitor de impressão digital A tela também tem um aproveitamento muito bom O que deixa aí o design ainda mais bonito E no geral, gostei demais aí Do design do Realme 5 Pro Passando agora, vamos para sensores e conectividade Ele possui aí o sensor de luminosidade, proximidade, acelerômetro, bússola, giroscópio e biométrico Nas suas conexões Temos aí o Wi-Fi do Obend GPS, 4G Wi-Fi Direct Bluetooth 5.0 Conexão ATG E para a galera que gosta Temos sim Rádio FM E é um aparelho aí Dual Chip Que também aceita cartão de memória E o melhor Não é gaveta híbrida Ou seja, você vai conseguir colocar Os seus dois chips de operadora E mais o cartão de memória E isso é excelente Com relação ao 4G Podem ficar sossegados Que ele vai funcionar perfeitamente Em todas as operadoras Tanto do Brasil Quanto de Portugal Versão global Funciona aí No mundo inteiro Sem problema algum Passando agora Vamos para a tela do smartphone Ele vem equipado aí Com um LCD IPS Fuga de mais de 6.3 polegadas Na proporção 19.5 por 9 E resolução 2340 por 1080 pixels Com uma densidade de 409 ppi E proteção Gorilla Glass 3 Plus Galera, apesar de não termos aí Uma tela AMOLED É um LCD IPS De excelente qualidade Como vocês podem ver É impossível Enxergar algum pixel Nessa tela As cores estão muito bonitas O preto Também Apesar de não ser Uma tela AMOLED Está bem sólido Te entrega aí Um contraste muito bom Nas suas imagens Olha isso Realmente sensacional Os LCD IPS Estão cada vez melhores E isso é excelente A gente não fica mais refém De ter aí Uma tela AMOLED Para ter uma qualidade Excelente na tela E olha isso galera Olha que espetáculo Essas cores Estão realmente Lindas demais Soltar aqui um videozinho Para que vocês possam ver Olha isso Olha que tela Sensacional Para você assistir aí Tudo o que você quiser Suas séries Seus vídeos Seus filmes Assistir aí o canal Katek Para jogar também Ela é muito boa É claro Que não temos aí Um queixo bem fininho Aqui embaixo Mas nas laterais E em cima Mesmo com a gotinha É quase imperceptível E o aproveitamento Está realmente muito bom Definitivamente Não tenho do que reclamar Aí da tela Do Realme 5 Pro Passando agora Vamos para Processamento E memória Ele vem equipado aí Com o processador Da Qualcomm Snapdragon 712 Que consiste aí Em um octa-core Com clock máximo De 2.3 GHz Na sua GPU Temos aí Adreno 616 Temos 4 GB De memória RAM E 128 GB De armazenamento interno Com possibilidade de expansão Para mais 256 GB E tudo isso Roda Mas roda Muito bem Obrigado No Android 9 Que é o Android Pie Mas sem dúvida alguma Ele irá receber aí O Android 10 Eu já testei Inúmeros smartphones Com processadores Snapdragon 712 Inclusive já tive um deles Com meu smartphone pessoal Que na altura aí Era o Xiaomi Mi 9 SE E como disse Em vários vídeos Tenho um uso intenso E preciso de estabilidade Nos meus smartphones E apesar de não jogar No smartphone Eu preciso ter um bom Processamento Para dar conta de tudo isso E o Snapdragon 712 É um baita processador Estamos lidando aí Com um intermediário Muito estável E rápido E que vai te atender Muito bem Em tudo Desde tarefas simples Como abrir o seu Facebook Play Store Para baixar os seus aplicativos Instagram Youtube WhatsApp Enfim Até também Jogos pesados Ele consegue fazer Um bom trabalho Mas sempre tenha em mente Que estamos lidando Com um intermediário E não um top de linha Ou seja Se quiser jogar aí Seus jogos no Ultra Aqui não será possível Aproveitar aqui E abrir o YouTube Para que a gente possa ouvir Um pouquinho da qualidade Do áudio do smartphone Vamos lá É um áudio muito bom Apesar de não termos aí Um áudio estéreo No smartphone Ele faz um bom trabalho E vai te atender Muito bem Com relação aí A teste Antutu Para a galera que gosta Ele marcou a pontuação De 208.938 pontos Uma pontuação Realmente muito boa Já esperada aí Para o Snapdragon 712 Agora sim Vamos abrir dois jogos Para que a gente possa ver aí O desempenho do smartphone Em si Eu separei aqui Calfdut e PUBG Então vamos aqui Abrindo primeiramente Calfdut Ele automaticamente Ativa o modo gamer Do smartphone O que deixa aí O processamento Ligado No aplicativo Em primeiro plano O que é realmente Muito bom Principalmente Quando estamos jogando Jogos aí Mais pesados Já está aí Finalizando o carregamento E depois Vou alternar Entre PUBG E ele Para que a gente possa ver aí A transição Do multitarefa Está aí carregando Está aparecendo aqui Tenha paciência Eu estou paciente Vamos aguardar É um jogo online Precisa também De conexão Com o servidor Vamos lá Pronto Já foi Eu já conectei Com o Facebook Só está aqui Confirmando Pronto 99% Vamos lá Agora sim Foi Pronto Aí o áudio Uma musiquinha De Natal De boa Vamos mostrar aqui A resolução Que se encontra Gráficos E áudio Coloquei tudo No máximo Permitido Para o smartphone E ainda assim Ele consegue rodar Muito bem Aqui já dá para ver Que o gráfico Está realmente Muito top Vamos aqui Iniciar Rapidamente Pronto Já está aqui Fazendo carregamento Antes da partida Vamos lá E depois Vamos lá Para PUBG E não vou sair Do jogo Vou deixar aqui Ele em segundo plano Para que a gente Possa ver Todo o poder De processamento Do aparelho Pronto Já foi Isso aqui é uma Pré-partida Está esperando Por mais um jogador Pronto Agora sim O jogador Chegou Temos que aguardar Mais um tempinho Vamos ver Se eu não morro Rápido Dessa vez Galera que acompanha O canal Sabe que eu sou Um nojo Hein Mas um nojo Assim No ponto negativo Eu sou ruim mesmo Não é possível Esse cara está com o dedo leve Opa Será que eu não vou morrer De primeira Eu não consigo matar ninguém Você tem ideia Eu não acredito Eu morri Nem vou jogar mais Mas dá para que vocês possam ver Que ele está rodando Muito bem Sem problema nenhum Tanto que eu morri Bem rapidinho Eu só morri na verdade Para comprovar A velocidade De processamento Do aparelho Então vamos lá Vamos para PUBG Esse aqui Eu vou adiantar Um bocadinho Já já eu volto com vocês Já foi carregado Vou mostrar aqui A resolução que se encontra Esse foi o gráfico Que o jogo selecionou Para ele Está aí na resolução HD E taxa de quadros No alto Eu coloquei aqui Colorido Para ficar mais Vibrante As cores Como vocês sabem Eu gosto bastante Vamos aqui iniciar o jogo Lembrando que Call of Duty Está em segundo plano E eu vou alternar Entre eles Já já Para que a gente possa ver A transição do multitarefa Vamos lá Já está aí Finalizando O carregamento Pronto Já foi PUBG também está Nesse estilo Natal Tudo nevado E como vocês podem ver A qualidade gráfica Está incrível E a tela Também é muito boa Para você jogar Sem problema nenhum A gotinha Não atrapalha Em nada A visualização dela Esse começo Não tem o que fazer É só correr para um lado Para o outro Dá um soco Para uma galera Que está aí desprevenida E tal Mas até que não tem Ninguém aqui Cadê Estou ouvindo passos Daqui a pouco Eu tomo um teco Galera Galera Não tem o que fazer Vai batendo Pronto Aí ó Faltam cerca de 10 segundos Vou acessar aqui o multitarefa Voltar para Calfdutch Calfdutch foi reiniciado Por quê? Você está vendo aqui Que ele ativa o modo game Automaticamente Quando você entra em um jogo Isso significa Que ele preza Pelo jogo Que está sendo executado Em primeiro plano Não quer dizer Que ele não dê conta De rodar dois jogos Em segundo plano Não É porque ele Coloca todo o poder De processamento No jogo Que está sendo jogado Eu voltar aqui Para PUBG E é bem possível Que ele tenha reiniciado Vamos ver Não Até que esse aqui Manteve De boa Já está aqui Na parte do avião Está carregando aqui Agora sim Liberou meu salto E como vocês podem ver Ele está rodando Muito bem Mas Por ele ter aí Um modo game Que ativa automaticamente Você pode até Desabilitar isso Eu não indico Você desabilitar Por quê? Porque o modo game Prima aí O jogo Em primeiro plano O que é realmente Muito bom E você vai ter um desempenho No jogo em questão Até porque Ninguém joga dois jogos Ao mesmo tempo Isso é bizarro Eu só faço esse teste aqui Para realmente Para que vocês possam ver aí O poder de processamento Do aparelho Como vocês podem ver O jogo que está Em primeiro plano Ele roda muito bem E você não vai ter problema nenhum O Snapdragon 712 É um excelente processador E ele dá muito bem Conta do recado É claro Com aquele ponto que eu falei Não dá para jogar Na ultra resolução Mas na resolução Que o jogo já define para ele Você vai conseguir rodar Sem problema algum Passando agora Vamos falar das Câmeras Do smartphone Ele vem equipado aí Com quatro câmeras traseiras Sendo aí uma principal De 48 megapixels Com abertura F1.8 Uma grande angular De 8 megapixels Com abertura F2.2 Uma deep sensor De 2 megapixels Com abertura F2.4 Que auxilia aí No efeito retrato Do smartphone E por fim Uma lente macro De 2 megapixels Com abertura F2.4 E na sua câmera frontal Temos aí 16 megapixels Com abertura F2.0 E inteligência artificial Sem dúvida alguma A câmera É um fator decisivo Na hora de comprar Um smartphone E o Realme 5 Pro É um concorrente direto Do tão famoso Redmi Note 8 Em absolutamente tudo Categoria Preço Custo Benefício Sendo assim É claro Que eu tive aí Que comparar Os dois aparelhos Para saber Qual entrega A melhor fotografia Em alguns casos O aparelho da Xiaomi Se saiu melhor Em outros O Realme Fez um melhor trabalho Mas essa comparação Foi feita através De fotos Já tiradas Ou seja Eu não saí Com os dois smartphones Ao mesmo tempo No mesmo dia Para comparar Até porque Eu não tenho mais O Redmi Note 8 Em mãos E sabemos bem Que na fotografia Qualquer alteração Na condição de luz Faz toda a diferença Mas de qualquer forma Deu para ter Uma boa ideia E para mim Nesse quesito Eles estão Empatados Ambos Se saem Muito bem E para o preço Que estão sendo vendidos É excelente Dito isso O Realme 5 Pro É um bom aparelho Para fotografias Consegue fazer Um bom trabalho Com boa iluminação Tanto com a câmera traseira Quanto com a câmera frontal O efeito retrato E a grande angular Também funcionam Muito bem E mesmo Não tendo Uma resolução grande Na grande angular Ele te entrega Boas fotos E as fotos noturnas Ele consegue também Fazer um bom trabalho Devido aí A sua função De longa exposição Com relação A filmagem A sua máxima Resolução de gravação É 4K A 30fps E temos uma qualidade De imagem Muito boa Mas a estabilização É bem fraca Outro ponto aí Que ele se equipara bem Ao Redmi Note 8 Ambos tem qualidades Boas de gravação Mas estabilização Pobre Agora vejam aí O slide com várias fotos E o vídeo Para que vocês possam Comprovar a qualidade Das câmeras Do Realme 5 Pro E o vídeo Fazendo aqui uma gravação para que vocês possam comprovar a qualidade de filmagem do Realme 5 Pro Sua máxima resolução de gravação é 4K E aqui para mim está parecendo uma qualidade muito boa 4K 30fps Vou dar um zoom aqui para que vocês possam ver O máximo de zoom dele nessa resolução são 10x Olha aí, bem interessante, muito legal Agora totalmente sem zoom O dia está bem bonito aí com relação à iluminação Estou falando e andando normal para que vocês possam ver também Captação de áudio e estabilização de imagem E agora vamos aí para a distância focal Velocidade de focagem do smartphone E transição de luz, vamos lá Focou bem, distância focal muito boa Bem interessante Transição do foco, foco automático Se dá bem rápido Caramba, gostei Olha, smartphone desse valor, acho que é o melhor Está muito interessante E também a transição de luz Se dá bem rápido Gostei, gostei, gostei Muito bom É isso aí galera Voltando aqui, vamos falar da bateria do aparelho Ele vem equipado aí com uma bateria de 4035 mAh Com carga rápida de 20 watts Com uso moderado para intenso Ele chega aí no final do dia com 35% Isso com Wi-Fi 4G e brilho automático Temos uma autonomia muito boa E isso não será problema para você Em tempo de tela ligada foi preciso 14 horas para drenar ele por completo E o teste é feito com reproduções de vídeo no YouTube Com brilho e áudio no médio Passando agora, vamos para os diferenciais do smartphone Assim como o seu grande concorrente Redmi Note 8 Ele se destaca pelo seu custo-benefício Ou seja, te entrega especificações excelentes a um ótimo preço Custando aí por volta de 900 reais da sua versão de 128 GB É sem dúvida alguma um dos melhores custo-benefício do mercado Leitor de impressão digital, vamos lá Olha isso galera Olha que leitor de impressão digital incrível e estável Todas as vezes que você aciona ele te responde muito bem E durante toda a minha utilização ele não falhou nenhuma vez Isso é incrível Com relação ao face lock, ele também faz um excelente trabalho O meu rosto está aqui atrás do tripé E ainda assim ele consegue fazer o desbloqueio E até mesmo nessa posição que não é nada agradável para ele Ele consegue fazer um bom desbloqueio Mas vale lembrar que é um face lock simples Não temos aí uma segurança tão aprimorada como o leitor de impressão digital Então se você quiser manter o seu smartphone mais seguro Fique só com a biometria ROM do aparelho, ele vem equipado aí com a ColorOS Que de um tempo para cá vem se tornando uma das minhas ROMs preferidas Pois é bem estável, otimizada para proporcionar aí a melhor experiência possível para o usuário Temos aqui ó, gavetinha de aplicativos Fica tudo aqui organizadinho Você consegue também jogar aqui para a parte frontal Tem como você alterar tema Enfim, é uma ROM que eu gosto bastante E sinceramente não tenho do que reclamar Ela está totalmente traduzida para o português Estável e recebendo atualização via OTA E para finalizar vamos aí para a parte do que eu achei A minha opinião sobre o Realme 5 Pro Vocês viram aí que ao longo de toda a análise eu fiz uma comparação com o Redmi Note 8 E fiz isso justamente para mostrar o quanto o Realme veio para brigar no mercado O Realme 5 Pro não é melhor do que o Redmi Note 8 Mas está pau a pau em tudo E no quesito processamento ainda temos uma ligeira vantagem para o aparelho da Realme Isso mostra galera que esse ano de 2020 que está para chegar Teremos uma boa briga entre as duas fabricantes E quem sai ganhando com tudo isso somos nós Posso dizer que até o momento a Xiaomi dominava o mercado Quando se tratava aí de custo-benefício Mas nesse segundo semestre a Realme veio para mostrar que pode e vai bater de frente com a gigante queridinha de todos Enfim, estou muito empolgado aí para ver o que a Realme vai aprontar aí no próximo ano E a resposta da Xiaomi para isso Mas e o Realme 5 Pro galera? Vale a pena? Sem dúvida alguma É um ótimo aparelho, a um preço excelente E para ser bem sincero, testei os dois smartphones Tanto o Realme 5 Pro e o Redmi Note 8 Eu, eu Clênio, ficaria aí com o Realme 5 Pro Porque eu gostei mais no geral, design, enfim Gosto muito da ColorOS Eu preferi aí o Realme 5 Pro Tá beleza? Galera, a análise foi essa Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Dê showinha Se não gostou, dê showinha Também não custa nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera!